Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de resenha de batons. A loja Tudo de Maquiagem, que é uma loja online, que só vende produtos baratinhos. E é a nossa nova parceira aqui do canal, me mandou estes seis batons aqui da marca Queen Fashion. E essa linha aqui é a linha Chocolate, que é uma linha de batons cremosos. Bom, então vamos aí às considerações. Bom, o primeiro tópico então vai ser acabamento e aplicação. Como eu disse pra vocês, esses batons aqui dessa linha Chocolate tem um acabamento cremoso. Mas ele é um acabamento cremoso assim, confortável. Não é aquele tipo de cremoso que escorre ou que incomoda. É um cremoso assim que hidrata os lábios. Então ele tem um acabamento muito bacana. E a aplicação dele, por ele ser um batom cremoso, é muito mais fácil, porque desliza nos lábios. Então, aplicação tranquila. Essa linha Chocolate também é uma observação. Ela tem cheirinho de chocolate, que é delicioso. E também tem o sabor de chocolate, ele tem um gostinho de chocolate. Sério, é muito bom, dá vontade de comer. Bom, próximo tópico então, duração. Esse batom aqui, por ele ser um batom cremoso, ele dura mais de três horas nos lábios. Por quê? Eu usei esse batom pra sair e eu queria ir num restaurante comer pra ver como que ele ficaria. Se ele sairia por completo, se ele mancharia, se ele ficaria só com a parte interna da boca sem batom e o resto com batom. Então, ele me surpreendeu muito, por quê? Eu fui comendo, limpando a boca, tomando suco, etc. E o que saiu dos meus lábios, na verdade, foi a hidratação do batom, foi a cremosidade, foi esse aspecto cremoso dele que fica mais brilhosinho. E o que ficou nos meus lábios, na verdade, foi a pigmentação do batom. O que é muito interessante, é como se ele tivesse ficado mate nos meus lábios, porque só ficou a pigmentação dele. Ou seja, não passei vergonha, gente, porque o batom continuou ali, não intacto, né, porque a cremosidade dele saiu, mas a pigmentação tava toda ali. Então, eu fiquei muito feliz, porque batom cremoso a gente normalmente já acha que ele vai sair super fácil, mas eu achei muito bacana a pigmentação continuar nos lábios, apesar de comer e etc. Eu me senti super confortável, eu amei isso, sério, é um ponto super positivo, me apaixonei. Próximo tópico, pigmentação. Gente, esse batom, ele é super pigmentado, vocês vão ver nos swatches, vão ver depois nos meus lábios. Ele é muito pigmentado, a pigmentação dele é, tipo, muito alta e é bem legal, porque com uma única aplicação, você já consegue essa cobertura total nos lábios, sabe? Não é daquele tipo que você tem que aplicar mil vezes nos lábios pra conseguir a pigmentação dele total, pra ele ficar bonito. Com uma única aplicação, ele já fica perfeito. Fora que, o que eu acabei de falar pra vocês nesse tópico da duração, é que a pigmentação dele é tão boa, que ela permanece nos lábios depois que você bebe água, que você come e etc. Então, outro ponto super positivo, me surpreendeu demais. Eu amei. Bom, gente, como vocês puderam ver, eu adorei os batons. Me surpreenderam muito, eu tô apaixonada real. Porém, eu encontrei um único ponto negativo, que foi. Essa aqui é a embalagem do batom, que até então me agradou, me lembra muito a embalagem dos batons da Vult. Porém, na embalagem tem o nome da marca, que é Queen Fashion, uma coroa e a tampa, ela é branca, só branca. A parte de baixo do batom não tem escrito nada, ou seja, como que eu vou saber qual o número desse batom? Estranho, né? O número dele vem somente enquanto o batom estiver fechado. Então, ó, esse aqui é o lacre do batom e aí sim tá escrito chocolate, que é a linha dele, e a cor 04. Pronto. É só assim que a gente sabe a cor do batom. Tirando a embalagem, essa embalagem aqui de lacre, a gente não sabe mais a cor do batom. Então, isso pra mim é um ponto super negativo, porque as pessoas me perguntam que batom que eu tô usando. Então, eu preciso saber, e aí eu tô achando que eu vou ter que escrever aqui nessa parte branca aqui da tampa. E agora, eu vou deixar vocês dando uma olhadinha como ficou os batons nos meus lábios, tá? Então, acompanhem aí que eu vou mostrar todos eles pra vocês agora. Tchau, 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 tchau. Bom, meus amores, então essa foi a resenha da linha Chocolate da marca Queen Fashion. Lembrando que quem me mandou esses produtinhos foi a loja Tudo de Maquiagem. Vou deixar o site deles aqui embaixo pra vocês. Eles têm cupom de desconto, é só entrar no site, lá vai ter escrito qual é o cupom e você ganha 5% de desconto. Esses batons que eu falei pra vocês, eles custam R$9,50. Então, vocês têm mais 5% de desconto. Então, sai super baratinho, tá? E essa loja é tudo de maquiagem, é uma loja de confiança. Eles entregam tudo certinho e só vendem produtos baratinhos. Tipo as maquiagens que vendem na 25 de março. Pois é, só que você pode comprar online, o que é muito prático. Não precisa nem sair de casa, tá? Então, eu vou deixar o site deles aqui e também no box de informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram, arroba barbara bov, Facebook, blog barbara bov. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!